É o tocha pesadão, pesadão, tá ligado, é foda Tô invocado com a Fiel, com a Fiel, com a Fiel Vai ter B.O. e eu adoro adrenalina Passei o fio pra felina Hoje eu acabo no motel, sou um louco da madrugada Não lembro o meu nome, desliguei o telefone Aqui ninguém sabe de nada E as vagas, quando ela balança, já entro no clima Enquanto ela se vira, eu me amarro na pilantra Ela é foda na cama, de fato ela arrasa por cima novinha Pra bela me molde, ela me arranha Ela é foda na cama, de fato ela arrasa por cima novinha É que ela é foda na cama, de fato ela arrasa por cima novinha Pra bela me molde, ela me arranha Ela é foda na cama, de fato ela arrasa por cima Novinha é brava, ela me molde, ela me arranha Na batida, na niva Tô invocado com a fiel, com a fiel Vai ter B.O. e eu adoro adrenalina Passei o fio pra felina, hoje eu acabo no motel Eu sou um louco da madrugada Não lembro meu nome, desliguei o telefone Aqui ninguém sabe de nada E acho que quando ela balança Já entro no clima, enquanto ela se pira Eu me amarro na pilantra Ela é foda na cama, de fato ela arrasa por cima Novinha é brava, ela me molde, ela me arranha Ela é foda na cama, de fato ela arrasa por cima Novinha é brava, ela me molde, ela me arranha É que ela é foda na cama, de fato ela arrasa por cima Novinha é brava, ela me molde, ela me arranha Ela é foda na cama, de fato ela arrasa por cima Novinha é brava, ela me molde, ela me arranha 1 1 1 1 2 3 Obrigado.